Tiro bastante selfie, até porque eu gosto muito de foto, né? E hoje em dia tudo é status, né? O WhatsApp veio pra gente colocar em dia, todo dia é uma coisa nova, né? Vai, tutorial pra tirar uma foto, uma selfie. Como é que você faz? Coloca o cabelo pro lado? Coloca o cabelo pro lado, apesar que eu cortei meu cabelo, que era imenso, mas eu tenho uma cortadinha, mas... Continua ainda simpática. Oi? Com certeza, sempre. Aí vai, vai. Sobe um pouquinho, pra aparecer o quê? É, aparecer um pouquinho do corpo, né? Que é esse o negócio da história. Tira uma foto, tira sua foto mesmo. Bora ver o resultado? Matheus, me diz uma coisa. Me falaram aí que você faz as melhores selfies do verão. Faz o maior sucesso, é verdade? É, verdade. Sou paparazzi. Paparazzi. Altas fotos. Altas fotos. De tudo. De tudo. No espelho, de tudo. No Facebook, WhatsApp e tudo. No WhatsApp, tudo mais. Tudo mais. E aí, Marroja, e conta com o seu segredo que você faz as melhores selfies do verão. O que é isso? Olha, eu ia ser enxerido, abusado, tudo em pouco. Abusado, tudo em pouco. Faz você um segredinho, assim, pra ficar bem close, alguma coisa assim. Uh, certo estilo, assim, no olhar. Estilo no olhar, é. Estilo no olhar? No olhar, no jeito, cara. O segredo da sua selfie do verão é o estilo no olhar. Isso, estilo no olhar. No olhar. Faz uma selfie pra gente ver. Vai, vai. Tutorial. Tutorial. Carmaê. Vai. Alguém tem um óculos? Alguém tem um óculos? Cadê o óculos? Cadê o óculos? Cuidado aqui, Renan. Tem que jogar o cabelo, ficar de lado, fazer assim. Vai sair do meu bem. Agora tira a selfie. Maravilhosa. A selfie é simples, é só botar a câmera e... Vai, quero ver você fazer isso de novo, vai. Como é? Coloca pra cima a câmera, é? Cima, a câmera, sim. Como é que posiciona? Posicionou. Aí é uma coisa. Muita... Pra longe, o bosqueiro, salinha e tudo. Mas muitos, aqueles pessoal... Todo mundo junto, vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.